No princípio, criou Deus o céu e a terra e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás mas a criatura desobedeceu ao Criador e as trevas assolaram a terra todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós cheios de graça e de verdade Ele ensinou o que é o amor, Ele inspirou corações, curou os enfermos, ressuscitou mortos, transformou água em vinho andou sobre o mar e nos ordenou a ir e fazer discípulos, a ser sal da terra e luz do mundo com apenas 12 homens, Ele revolucionou a história da humanidade Ele morreu por mim e por você e na cruz pagou um alto preço pelos nossos pecados mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e levantou a sua igreja para proclamar o seu reino e em cada geração, capacitou homens para impactar a terra Pedro Barnabé Paulo Timóteo Lutero John Wesley Daniel Berg e Gunavingre e tantos outros que ao longo da história foram incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus para espalhar as chamas do avivamento avivamento que se espalhou pelo Brasil e chegou a capital federal ainda nos primórdios de sua construção com um grupo de pioneiros, servos do Senhor uma linda obra se iniciou com a fundação da ADEB Assembleia de Deus de Brasília a igreja teve como seu primeiro presidente o pastor Francisco Miranda e após a passagem de tantos obreiros e cooperadores valorosos atualmente a igreja é pastoreada pelo pastor Ocival Pereira Xavier que assumiu a igreja em mil novecentos e oitenta e nove na liderança do pastor Ocival a ADEB vivenciou o amplo crescimento e a obra tomou grandes proporções com centenas de templos espalhados pelo Distrito Federal e vários estados do Brasil além de forte atuação na área social e educacional crescimento que impulsionou e levantou uma geração de jovens cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus e manifestar a sua glória na terra em novembro de mil novecentos e setenta e oito é realizado o COGEB Congresso de Jovens de Brasília primeiro encontro oficial das mocidades da ADEB os anos se passam em mil novecentos e oitenta e dois em reunião ministerial o pastor José de Inésio sugere a criação da sigla UMA DEB União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília que em mil novecentos e oitenta e três realiza o seu primeiro congresso geral sob a nova sigla UMA DEB No decorrer dos anos vários líderes de mocidades coordenadores setoriais e coordenadores gerais trabalharam incansavelmente para o crescimento da juventude auxiliando os pastores nos cuidados e instruções aos jovens e muitos desses hoje são obreiros da casa do Senhor a UMA DEB foi criada com objetivos de preparar líderes de mocidades integrar a juventude da ADEB realizar seminários simpósios promover escolas bíblicas encontros de oração e crescimento espiritual além de desenvolver a evangelização e a consciência social com ajuda ao necessitado ao preso doações de sangue e tantas outras ações como consolidação e celebração a Deus pelos resultados alcançados durante o ano são realizados pré-congressos setoriais e o grande congresso geral a juventude cresceu e frutificou Deus abençoou sobremaneira e a UMA DEB tomou proporções que ultrapassaram os limites territoriais do Distrito Federal há mais de uma década o pastor Denis Alves e a missionária Carla Teixeira coordenam a UMA DEB e sob sua liderança o departamento tem influenciado lideranças e jovens de todo o Brasil através de seus muitos projetos o congresso geral da UMA DEB que acontece todos os anos tornou-se um dos maiores congressos de jovens pentecostais do Brasil a UMA DEB é um projeto que nasceu no coração de Deus e tem impactado gerações é uma agente propagadora do evangelho transformador de nosso Senhor Jesus Cristo a todos que vivem assolados por crises em todas as esferas são 40 anos transformando vidas impactando corações pelo poder do evangelho até aqui nos ajudou o Senhor e os nossos corações jubilam de alegria pelas incontáveis bênçãos derramadas e os nossos corações jubilam de alegria e os nossos corações jubilam de alegria para em uma só voz declarar ao nosso Deus Pai Nosso Teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém Amém Legenda Adriana Zanotto